A Polícia Militar de São Paulo formou mais de 2.400 novos soldados ontem em São Paulo. A formatura contou com a participação do governador Geraldo Alckmin e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A palavra que se escreve o dia de hoje é orgulho. Orgulho em nome do Parlamento Paulista de ter uma tropa como a Polícia Militar no nosso Estado gerando a segurança da nossa população. Do total, 1.336 soldados vão trabalhar em unidades da PM na capital, 277 para as cidades da Grande São Paulo e 461 no interior. Parabéns Polícia Militar, parabéns a família de cada um de vocês. Contem sempre com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e com o Parlamento Paulista.